E aí galera, vocês estão bem? Por que tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um conteúdo muito da hora pra galerinha que é Otaku Onde eu colocarei as divindades de Ben 10 pra lutar contra a humanidade de Records of Ragnarok ou Shumassu no Valkyria Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! É basicamente isso galera, a gente vai pegar as lutas aí, os personagens que participaram das lutas na primeira e segunda temporada do anime Só que a gente vai substituir os deuses por equivalentes de divindades alienígenas em Ben 10 E vamos analisar aqui, quem é mais provável de vencer, mas não levando resultado igual a quem saiu no anime Até porque os aliens estão substituindo os deuses de Shumassu no Valkyria Então, não tem nem como a gente dizer que o resultado vai ser o mesmo do anime, negativo Mas claro galera, eu não estou fazendo esse vídeo aqui Chamei o meu parceiro aí que manja muito desse universo de Records of Ragnarok Que é o Vini do canal ViniVerso, se apresenta aí Vini! E fala galera, aqui é o Vini, estamos aqui de volta com a Daniel Muito obrigado pelo convite E hoje vamos aí fazer as batalhas dos deuses de Ben 10 contra os humanos de Shumassu no Valkyrie E lembrando que o meu canal vai estar na descrição, tem bastante conteúdo de Ben 10 lá pra quem quiser assistir Então, por favor, quem puder parcelar, eu agradeço bastante Então, bora continuar! Vamos começar aqui galera, com a primeira luta que é entre Thor vs Lubu Então, a gente vai trocar aí o Thor por um dos deuses de Ben 10 Que no caso, assim, foi bem difícil escolher, né? Qual deus de Ben 10 representaria melhor Por causa que o Thor é o deus do trovão e tudo E não teria, não que não tenha, que tenha uma escassez de divindades em Ben 10 Não, tem muitas divindades em Ben 10 Se a gente for contar no totalitário Tanto que até o meu parceiro Lukezinho fez um vídeo aí de top 15 entidades de Ben 10 Então, é um bocado que tem Mas, no caso do Thor, a gente vai colocar aqui o Adwait Eu sei que ele não tem nenhum contexto de eletricidade Mas, eu acho que, enfim, ele merece, tá? Nesse vídeo aqui também, porque ele é muito poderoso, né galera? E assim, a gente tem que considerar que o Adwait é um ser mágico Que iria lutar contra um ser não mágico, o Lubu Eu sei que ele é muito forte, ele tem grandes técnicas, né? Ele foi chamado lá de o homem mais forte Eu sei da capacidade do Lubu Mas, mesmo assim, galera, não tem cálculos contra o Adwait aqui Ele tem magia Ele é usuário de magia da runa alfa E em Ben 10 a magia não tem regras, entendeu? Então, não teria nenhuma chance do Lubu vencer o Adwait Então, primeira vitória aí vai para os deuses Para a segunda luta do Ragnarok Originalmente tivemos o pai de todos os deuses, Zeus Contra o pai da humanidade, Adão Então, assim como temos o deus que está acima de todos Vamos colocar o alien que está acima de todos no universo de Ben 10 O Alien X Bem, a luta de Zeus contra Adão durou 7 minutos e 13 segundos Mas, será que com o Alien X, o Adão conseguiria durar tanto? Através de sua habilidade do reflexo divino Adão conseguia copiar a força, velocidade e movimentos de Zeus Porém, Zeus só utilizou ataques físicos em sua batalha Então, não sabemos se Adão seria capaz de copiar os ataques de raios do Zeus Caso ele utiliza-se na batalha Mas, ainda assim, apenas na porrada Zeus conseguiu resistir e sair vitorioso Embora sofrendo bastante dano Já no caso do Alien X, ele é o manipulador da realidade Podendo alterar as coisas a seu favor Então, é difícil dizer que Adão seria capaz de copiar esse tipo de habilidade Já que há algo no nível muito acima do que Zeus fez contra ele Dessa forma, qualquer coisa que Adão tentasse por acima do Alien X Ele poderia simplesmente anular, já que ele beira a onipotência Podendo até mesmo anular logo de cara o reflexo divino O que impediria Adão de sequer tentar alguma coisa Garantindo a vitória para o Alien X sem dificuldade Seguindo aqui, galera Poseidon vs Kojiro Sasaki E assim, galera Eu acho que no caso do Poseidon É até bem óbvio da gente dizer Quem seria o equivalente de divindade do universo PN10 Que substituiria ele aqui nessa luta É o Ameaça Aquática Sim, galera Por causa que o Ameaça Aquática Eu até fiz um vídeo sobre isso, né Que o Ameaça Aquática controla a água como Poseidon É uma coisa que é confirmada Além dele poder manipular diferentes fontes de água, entendeu? Então, cara, o bicho, o maluco é brabo Mas aí vocês perguntam Oxe, entendeu? Como assim o Ameaça Aquática? Ele é um deus Nunca foi falado isso na série Não, mas é confirmado aí através de merchandises, né Que os Orixãs tem esse conceito de divindade Simplesmente pelo fato de que eles podem fazer água Que assim, de uma maneira bem lógica, né Científica A gente conhece, né A forma científica que eles fazem isso, né Que eles extraem hidrogênio e oxigênio do ar E criam água como um subproduto natural E outras espécies veem isso como poderes mágicos, sabe? Então eles reverenciam ter um respeito aos Orixãs Como se eles fossem deuses Por isso que tem monumentos, esculturas Pinturas rupestres Tudo dedicado aos Orixãs lá em Kyozana, entendeu? Então isso daria pra contar eles como os deuses, né O Ameaça Aquática sendo um deus aí Controlando a água como Poseidon, né, galera? E o Kojiro Sasaki Ele é um personagem que a gente sabe que ele tem ali a espada, né Afinal de contas, ele é um espadachim E espada em si, galera Pode ser considerado como uma tecnologia Mas por que eu tô dizendo isso, né Que a espada é uma tecnologia? Porque justamente os Orixãs O Bivalva demonstrou isso também Tem informações aí nas merchandaises, né Que confirmam isso também Que os Orixãs, eles têm uma inteligência tecnológica, né Tanto que o Bivalva chegou lá na Terra E ele conseguiu entender a tecnologia ali E assim fazer a nave e tudo Ele conseguiu mexer nos trecos ali e fazer funcionar, né Então tem que ter um nível de inteligência muito grande Pra saber mexer num negócio que você nem conhece De outra galáxia, né Então com certeza O Ameaça Aquática por ter essa inteligência Lembrando que a gente tá considerando aqui no totalitário, né, galera Mesmo que o Ben não demonstrou Mas ele tem essa capacidade geneticamente aí, né Até porque ele é uma cópia genética do Bivalva, né Então assim, o Kojiro Sasaki A gente sabe que ele é conhecido como o pior perdedor, né Por causa que ele sempre perde ali as batalhas e tudo Mas ele fazia isso pra analisar o oponente e tudo Saber o que fazer E por isso que ele pensa em milhões de possibilidades Do que fazer ali na hora da batalha, né Só que mesmo com isso O Ameaça Aquática poderia usar a inteligência tecnológica que ele tem Que teoricamente seria um QI mais elevado Do que um de um ser humano, com certeza Então ele poderia usar aquilo ali pra confundir o Kojiro Sasaki E mesmo ele pensando lá em várias possibilidades Ele não sabe o que fazer, entendeu E a gente tá contando aqui só com esse poder da inteligência Ele nem falou do poder principal dele Que é a manipulação aí da água, né Ele pode controlar fontes externas de água Não só a água que ele utiliza, né Porque é confirmado também, né Que ele conseguiu controlar a água da Terra Não só a água de Andrômeda Por isso que a gente vê dois tipos de cores de água Do Ameaça Aquática, né Mas ele pode controlar também, galera Se a gente for considerar o totalitário Os seres humanos, entendeu Porque um ser humano, ele tem água, entendeu Em outras mídias, como por exemplo o Aquaman Ele conseguiu controlar um ser humano, entendeu Porque o ser humano tem água dentro dele A gente tem água Então, cara, com certeza o Ameaça Aquática Ele tá muito na vantagem nessa batalha E eu vou dar aqui a vitória pra Ameaça Aquática E mais uma vez Ponto para os deuses A quarta batalha do Ragnarok É de Jack o Estripador contra Hércules Fazendo o paralelo de bem contra o mal Porém, vamos fazer diferente Vamos colocar o mal contra o mal Jack o Estripador contra Apute O Deus Maia da Morte Aqui, para Jack conseguir a vitória Ele teria que seguir na mesma estratégia Que fez originalmente Utilizando a cidade de Londres a seu favor E também utilizando de sua excelente Volund Falando do Apute Para deixar a batalha justa Temos que utilizar a sua versão do Omnitrix Já que é confirmado que sim Apute poderia ser escaneado pelo Omnitrix Porém, sua imortalidade Seria negada graças a porcentagem de DNA do Ben Logo, tem que ser sua opção Já que não faz sentido fazer uma batalha até a morte Contra um ser imortal Até porque ele é o Deus da Morte Porém, ainda assim O que vemos ele fazer em Bay 10 Não é nada muito impressionante Ele de fato é extremamente forte fisicamente E se comporta de uma maneira mais selvagem Algo como o besta Então ele seria menos estrategista do que o Jack E como não vimos na série Não temos como afirmar como funcionariam os seus poderes necromânticos Já que ele é o Deus da Morte Provavelmente ele tem que ter algum poder que envolva isso Mas ainda assim Não temos como saber como é Já que não nos mostraram Ainda assim, Jack com sua estratégia e movimentação pela cidade Conseguiria tirar muita vantagem E utilizando sua Volund Que são suas luvas capazes de transformar tudo que ele toca Em armas capazes de matar deuses Ele eventualmente conseguiria dar seu golpe final no Aput Dando assim nossa primeira vitória ao time dos humanos Shiva vs Haydn Ta Agora no lugar do Shiva Eu vou colocar aí o Psyphon Que tá, o Psyphon sozinho Ele não é uma divindade Embora ele seja muito poderoso Ele tem os poderes dele Sabe lutar e tudo Mas eu vou colocar aqui O Psyphon com o poder da Estrela Anã Que a Estrela Anã sim dá a ele o título de Dividade Entendeu? Porque basicamente Ela tem um poder parecido com o Psyphon Ela eleva suas habilidades num nível absurdo Entendeu? Então o Psyphon, né Até outros Como por exemplo o Exoalcânico Que usou o poder da Estrela Anã Ele disse que é algo assim muito absurdo mesmo de poder E a Estrela Anã Ela é tão poderosa de um jeito Que ela conseguiu até aprimorar uma tecnologia É um item aí da quinta dimensão Que foi o que surgiu antes do universo Que criou o universo E pode destruir, entendeu? Então cara, esse negócio aí A Estrela Anã é muito poderosa E o Haydn Ta, meu irmão Ele é um lutador de sumô Que é interessante isso, né Porque o Ben Ele gosta muito aí dos lutadores de sumô Será que o Ben vem nessa luta Por o Psyphon ser um inimigo dele E o Haydn Ta, meu irmão Ser um lutador de sumô O Ben torceria pra humanidade Faz sentido, né Por causa que o Ben em si É um ser humano Ele não é uma divindade Mas, né É os personagens de Ben 10 Contra os de Shumatsu no Valkyria, né Então ficaria um negócio meio controverso, né O Ben Ele... Nossa É muito controverso isso O Ben torceria pra humanidade São aqui os personagens Que estão sendo divindade A maioria são outros personagens Ou são suas próprias transformações, né Mas são do universo dele Ele é muito controverso Ele não torcer pra ele, né Mas o fato, galera É que o Psyphon Ele ficou muito poderoso dessa forma, né Nem o Enormossauro conseguiu Tancar o Ben Ele se transformou no espantoide Pra que aí sim Vencesse o Psyphon Então o Psyphon Ele fica com uns campos de força Mais aprimorados Seus ataques de energia Se ficam mais fortes Cara, os deuses estão dando uma surra na humanidade, viu Porque o ponto mais uma vez vai pras divindades 4x1 para os deuses, meu Deus Na sexta luta, algo inusitado acontece Quem iria lutar pelos deuses seria o Buda Mas ele decide trair os deuses Para salvar a humanidade lutando ao lado deles Por causa disso, os deuses mandam um substituto Zero Fuku pra lutar contra o Buda Então o que faremos aqui É substituir o Buda E não o Zero Fuku, já que ele era o Deus que iria lutar nessa batalha E quem melhor para substituí-lo do que o Cromático Aquele que é conhecido por ser o Guardião de Petrópia Com sua história inspirada no Cristianismo Fazendo um paralelo direto a Jesus Cristo Como vemos quando Sugilite fica na posição de Cruz Ao reviver o planeta Petrópia Sendo o salvador dessa espécie Já que tecnicamente Tetrax pecou Ao confiar em Vilgax Que depois o traiu e destruiu seu planeta Então querendo ou não O Cromático funciona como uma divindade Sendo totalmente válido para essa competição E que também faz total sentido esse contexto Se olharmos para sua lore Então sim, ele lutaria pela humanidade Dando um pouco de contexto Zero Fuku luta da sua forma corrompida Após absorver o infortúnio dos humanos Porém com a ajuda de Buda E no nosso caso aqui, do Cromático Ele eventualmente conseguiria recuperar sua forma original E ele se tornaria a Volunder do Cromático Antes de ser absorvido pelo Rajun Inclusive temos uma arte feita pelo Tadashi Que mostra como seria isso Com o Cromático fundido com a espada Nirvana Zero Diferente do Buda que realmente apenas porta ela Isso faz um paralelo com o diamante cromatizado Só que nesse caso é o Cromático Zero Fukuzado Algo do tipo E o link do Instagram do Tadashi vai estar na descrição E a partir daí o Rajun não teria a chance Contra o Cromático junto de Zero Fuku Garantindo mais uma vitória para o time dos humanos Na luta de Hads vs Kim Xiuan O Hads ele será substituído aí por ninguém mais Ninguém menos que o Diagon Sim galera, porque o Diagon ele é um demônio extradimensional Muito poderoso E faz sentido sim a gente substituir o Hads por ele E assim galera, o Kim Xiuan Ele não é pouca coisa não, não é brinquedo não Por causa que ele é considerado aí o rei dos homens Como se fosse o rei da humanidade ali O maior imperador da China sabe E ele tem histórico né Ele já derrotou outros demônios Como por exemplo ele derrotou o deus demônio Xiu Por isso que ele foi o cara Foi o ser humano ali na escolha Para lutar com igualdade com o Hads Agora você considerar o Diagon Que ele conquistou muito mais do que o Kishuang Que basicamente o Diagon ele conquistou dimensões A substância dele é poder Entendeu? Ele derrotou os seres como o gigante supremo Que a forma evoluiu de milhões de anos Teóricos do pior cenário possível De um ser cósmico Com super velocidade que supera 24 vezes a luz Que a sua espécie é o Stokusha São coisas como os guardiões aí da orla da galáxia Que o Diagon conseguiu derrotar esse cara E assim eu imagino que se o Diagon fosse lutar contra o Kishuang Por ele ser menor né Eu acredito que o Diagon ia ficar numa forma mais humanoide né Porque ele tem outras formas né Ele pode se transformar na forma de dragão Como achado na série E também é confirmado que ele tem essa forma humanoide Então acredito que ele poderia lutar dessa forma aí Com o Kishuang Só que claro sem perder os seus poderes Porque não tem condição não cara Diagon é extremamente apelão Ele é o rei também ali ó O Kishuang né O rei dos homens né O Diagon é o rei da magia né Tipo pra você usar um feitice de ressurreição Você tem que pedir permissão pra ele Entendeu? Então cara Não tem condição não O bicho é muito poderoso E 5x2 para os deuses galera E para a nossa oitava e última batalha desse vídeo Originalmente temos Beelzebul contra Nikola Tesla Bem Como não estamos trocando os humanos Não podemos colocar o antigrave Tesla Para representar o Nikola Tesla Mas ainda assim essa seria uma opção bem interessante Falando sobre o Beelzebul Não temos muitas opções que façam um paralelo perfeito com ele Até porque o Diagon como demônio já foi utilizado Então vamos fazer diferente Vamos fazer um paralelo de inteligência Utilizando um nalijiano Então temos Nikola Tesla sendo um dos maiores gênios da humanidade Contra um ser que é muito mais inteligente Já que como vemos no episódio cubo problema Aquele cubo que dá um baita trabalho pro Ben É apenas um brinquedo para o nalijiano Que inclusive é para crianças nalijianas de 3 milhões de anos Mostrando a longevidade dessa espécie Ou seja, isso demonstra que eles são mais inteligentes que galvanianos Que são mais inteligentes do que cérebro crustacianos Que por si só já são muitas, mas muitas vezes mais inteligentes do que humanos Como vemos o artrópode em si tem um QI de um nonilhão E isso já é várias vezes maior Se somássemos todo o QI da humanidade inteira até hoje Que daria algo em torno de 10 trilhões e 530 bilhões de QI E obviamente como sabemos Trilhões está muito atrás de nonilhões E isso é comparando com o artrópode Que está abaixo de um alvaniano E está abaixo de um nalijiano Então a diferença aqui é muito grande Além de que o nalijiano mostrou uma certa forma de telecinese Ou tecnocinese Ao remontar o cubo de volta em sua mão Então ele provavelmente não teria dificuldade nenhuma Em acabar com a armadura do Tesla Garantindo assim mais uma vitória para o lado dos deuses Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado das batalhas Lembrando mais uma vez que meu canal está aí Para quem quiser acessar o canal Viniverso Mais uma vez agradeço pelo convite É isso aí galera e tchau Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se você concorda com a nossa opinião Comenta se você discorda A gente já que está aberto As suas opiniões galera A gente não está querendo dizer que nós somos Donos da razão Não galera Não tem nada a ver com isso Mas vocês podem comentar aí Pontos que a gente não falou aqui Entendeu? Vocês que tem bastante conhecimento Geek e tudo mais Que gostam de análise Tem muita gente aí Analística Que eu vejo aí nos comentários Dos meus vídeos né Então comenta aí galera Eu quero ouvir debates Debates claro Saudáveis e tudo Sem briga nem nada Aí nos comentários Então deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível seja membro Ative o seu tempo Falou e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí